A arte do teatro exige muito amor, disciplina para estudos e também para participar dos ensaios e, claro, muito profissionalismo. Conheça a oficina de aprimoramento técnico feita exclusivamente para os integrantes do Grupo de Teatro do Clube Curitibano. Nossa, o teatro mudou a minha vida. Porque o teatro faz parte da vida da gente, né? O teatro é vida. O teatro para mim é uma forma, a forma que o meu espírito descobriu para se expressar. Passa tão rápido, tão gostoso assim e a gente se envolve tanto com os colegas, com o diretor e com os personagens mesmo que a gente vai fazer, né? Vai na peça e que é muito emocionante. Se por um lado a paixão pelo teatro já não é tão nova, a técnica sim está sempre sendo atualizada. Entre junho e julho, as atrizes do Grupo de Teatro do Clube Curitibano participaram de uma oficina de aprimoramento técnico no ateliê da sede Concórdia, ministrada pelos professores Fátima Ortiz e Pedro Bonassim. A gente foca bastante na percepção do outro, do espaço, foco, concentração, espontaneidade, mas tem um exercício que é o principal deles que a gente chama de interesa teatral. É ter essa prontidão para rapidamente conectar o todo, conectar a sua interesa. Essa oficina ela faz você, ela te traz muita concentração de você como pessoa e de introspecção também, sabe? E para você aprender a se conhecer, a se perceber e por aí afora. Foram oito encontros, três horas por dia, exercícios de aquecimento, alongamento, concentração para voz e corpo e diversas técnicas ensinadas. A gente começa a fazer o curso, essa oficina, e ela ajudou muito porque além de preparar você como ator mesmo, ele está preparando a gente também para o personagem que a gente vai fazer na próxima peça, né? O grupo apresentará ao longo do segundo semestre, duas montagens, as lavadeiras do Riacho da Lorota e descalços no parque. A gente tem tido muito público, mas algumas coisas estavam faltando, que era essa coisa de eu estou no palco, eu sou atriz, mas estou impressando o meu corpo para o meu personagem, esse interesse, essa coisa que ela está mostrando, é uma coisa fantástica, é um privilégio fazer parte dessa oficina. Foi incrível, assim, do primeiro encontro e para o último, último encontro, eu acho que foi um gradativo bem interessante, né? Eles começaram, são duas pessoas diferentes, ministrando a oficina, aí a gente foi se conhecendo, se reconhecendo, e aí foi aumentando e culminou na última, no último encontro, foi muito legal, uma cumplicidade e um jogo entre elas muito bonito e muito belo, né? E com certeza vai enriquecer o trabalho, foi, está sendo e foi gratificante. Nós estamos investindo com oficinas na melhoria técnica desses atores, né? Elas estão, são atrizes, a maioria delas estão muito satisfeitas, elas são muito dedicadas, eu falei com a Fátima Ortiz, que é uma excelente profissional, que deu, ministrou a oficina, ela está muito satisfeita com a dedicação, com a entrega dessas sócias, dessas atrizes, que estão de parabéns. Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta da semana. Para assistir não só a essa, mas a edições anteriores do Curitibano em Pauta e dos outros programas, é só acessar o site do clube e clicar em TV Curitibano. Você pode aproveitar também para se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto